E aí rapaziada, aqui que falou o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tô com um vídeo incrível aqui pra vocês, hoje tamo aqui pra falar da nova atualização do Fortnite porque hoje a gente vai atualizar o tutorial e melhorar o desempenho após a nova atualização, beleza? Pra galera aí que tá atrás de uma nova otimização, eu tô aqui pra otimizar pra vocês, então mano, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal que ajuda muito e rumo a 80k, mano, tamo pertinho, falta menos de 3 mil inscritos, então ajuda aí, mano, que ajuda demais, beleza? Então se eu ajudo vocês, me ajuda também, é simples, fácil e grátis, mano, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em clicar no botão de inscreva-se e deixar o like no vídeo, beleza? E rapaziada, também quero falar aí da galera que tá comentando muito que eu ajudei, que tem algum problema, que tem algum arquivo Mano, sempre continua comentando, porque eu tô sempre de olho nos comentários pra sempre tá melhorando aqui meu conteúdo, beleza? É isso, tamo junto, é nóis Então pronto, galera, basicamente sempre fazer aquelas etapas pra desbloquear o download, que é só você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo que vai tá aí pra vocês Mano, é simples e fácil, mano, é só fazer essas duas etapas e que você já vai tá liberado pra fazer o download, então é super rápido e simples, tá bom? Então pronto, o download vai ser redirecionado, é só vocês baixar o pack de atualização do Fortnite e a gente já vai começar a fazer as comparações Quando vocês baixarem, vem esse arquivo em Rá, sem como sempre, extrair todos os arquivos, então pode extrair aí na sua área de trabalho mesmo Isso aqui não é área de trabalho, pronto, a senha é sempre aquela senha bonitinha, frost 80k, tudo maiúsculo, certinho, tá bom? Então ok, pronto, vem essa pastinha aqui, a gente pode apagar a pasta... Eita, botei de novo do iR Enfim, vocês podem apagar a pasta do iR novamente, né? Só deixa só a pasta que você extraiu Clicando aqui, vai abrir essa pasta aqui com esses arquivos Mano, já pra ser mais rápido, CMD é como sempre aquele negocinho bem simples e fácil, tá? É... Nenhum arquivo CMD que eu trago aqui vai mudar alguma coisa no seu PC A única coisa que você vai fazer é apagar o temp do PC que fica muito pesado E aqui é pra botar o comando de Powerplane O que é Powerplane, frost? Isso aqui é pra galera que tem notebook, pra galera que tem PC também Pra galera que tem PC, eu acho que já tem uma visão maior sobre isso Que é basicamente isso aqui, ó Se eu vim aqui na pesquisa do Windows e pesquisar energia E botei em editar plano de energia, tá? E vim nessa partezinha aqui Eu posso simplesmente ver aqui, ó Adaptar configurações de energia E vai ter aqui essas opções de energia Sempre deixar autodesempenho Porque autodesempenho, basicamente, vai deixar seu PC com a energia muito melhor E o desempenho vai ser muito extremo, tá ligado, mano? Muito extremo mesmo, sabe? É outro patamar, outra história Pra galera que tem NVIDIA também tem aquela opção de você vir aqui no painel da NVIDIA No painel do controle de NVIDIA Isso aqui é pra quem tem placa da NVIDIA Então pra galera que tem placa da NVIDIA Só vim aqui, tá? E vim até essa parte aqui, ó, mano Cadê, ó? Tá vendo aqui? É modo de gerenciamento de energia Botar preferência por desempenho máximo, tá? Então não se esqueça disso E também filtragem de textura Colocar alto desempenho Pronto Isso é pra quem tem placa de vídeo da NVIDIA, beleza? Pronto Voltando aqui A gente tem super pack de regedit Que tem regedit demais, mano Tá? Isso aqui a gente pode colocar algumas Tá? Que isso aqui são algumas que vai funcionar melhor pra algum PC Pra outros não Então nem sempre Uma funciona muito bem com PC Nem sempre a outra funciona muito bem com PC Então isso aqui é de acordo com vocês, tá? Eu ainda posso trazer um vídeo Explicando cada uma dessas Mas porém, isso aqui vai ser um vídeo sobre isso Vai ser sobre a otimização de Windows Não tem nada a ver sobre Fortnite, beleza? Então se vocês quiserem Deixa o likezão aí Que aí eu vou saber, tá bom? Pronto Vindo aqui Gamesetics use Como sempre, rapaziada Windows mais R Vai vir na app data aqui Vai vir app data novamente Local Vai vir Fortnite game Saved Um config Um Windows Clite E pronto O que a gente vai fazer? Tá? Eu já tenho dois arquivos aqui Ó Eu vou pegar E renomear o meu principal E vou mover o novo pra cá Pronto Move o novo pra cá Tudo certinho Tá? Se vocês quiserem voltar ao normal novamente É só apagar esse arquivo E renomear esse aqui De novo pra Gamesetics 101 Pronto, rapaziada Basicamente é isso Já completamos A parte de configuração Agora a gente vai pro Fortnite E ver como é que tá Beleza? Então pronto, rapaziada Já tô dentro do Fortnite aqui, né? Ganhei algumas coisas Do novo passe, tá? A eliminação do Fortnite Tá meio estranha Bizarra Mas é Pós-autorização Vem aqui em configurações E mano Se liga Deixa o jogo Travado Em 60 FPS Que é a melhor coisa Que vocês vão fazer Deixa a resolução 3D No mínimo, tá? Eu não vou deixar no mínimo Porque senão o vídeo Fica muito serrilhado E pronto É isso que vocês vão fazer Sabe? Vocês vão precisar fazer isso Tá? Então basicamente é isso, mano Fortnite já tá funcionando normalmente Sem nenhum problema E vocês podem agora jogar De boaça Sem nenhum problema Tá bom, rapaziada? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Vai tá agora aí na tela pra vocês O teste de como é que tá o jogo Como é que o jogo ficou Então é isso Se eu ajudar vocês Me ajuda também a deixar um like Que é muito, muito, muito importante Tá? E é isso Tamo junto, é nóis Abração do Frost Valeu, falou E fui E aí E aí